Uma chamada inesperada, uma resposta esperada, um momento de adoração. Abraão é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Sua vida foi definida por passos de fé que mudariam o mundo. Quando você lê sobre Abraão, no livro de Gênesis, sua fé está no centro das atenções. Mas como foi ser Abraão? Como foi viver na fé assim? Na verdade, como é para nós, como cristãos, andar pela fé todos os dias? A resposta é, é difícil. É simples, mas difícil. Conheça agora quem foi Abraão. Abraão é mencionado com frequência na Bíblia. O livro de Gênesis registra a história de sua vida com muitos detalhes. Na verdade, há informações demais sobre Abraão para cobrir tudo em algumas palavras. Vamos mencionar aqui alguns dos pontos mais importantes. Você pode ler toda a história sobre Abraão no livro bíblico de Gênesis, capítulos 12 a 25. Mais adiante, ele é frequentemente referido como um dos ancestrais de Israel. Ele é até chamado de Abraão, que é o pai de todos nós, como está em Romanos 4,16. Abraão viveu por volta de 1.800 anos antes de Cristo. Portanto, há cerca de 3.800 anos. Ele nasceu em Ur, uma cidade no sul da Babilônia. Mas durante a maior parte de sua vida, ele viajou como um nômade na região do atual Israel. Deixar seu país natal foi uma ordem explícita de Deus a Abraão. O Senhor disse-lhe, Sai do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome para que seja uma bênção. Abençoarei aqueles que vos abençoarem e amaldiçoarei aquele que vos desonra. E em vós serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3 Essa promessa foi o início do relacionamento especial de Deus com os descendentes de Abraão, o povo de Israel, que encontrou seu cumprimento final em Jesus Cristo, um descendente de Abraão e a bênção final para todas as nações da terra. Mas Abraão teve que esperar muito tempo. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos. Naquela época, Abraão e sua esposa não tinham filhos. E no entanto, Deus havia prometido multiplicar a sua descendência. Aquilo foi uma luta para Abraão e ele até tentou resolver o problema sozinho, casando-se com uma de suas servas e tendo um filho com ela. Mas em várias ocasiões, Deus o reassegurou de sua promessa. A Bíblia nos dá uma visão íntima dos encontros de Abraão com o Senhor, por exemplo, em Gênesis 15, 1-6 Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, sua recompensa será muito grande. Mas Abraão disse, Ó Senhor Deus, o que me darás? Porque continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Elezer de Damasco. E disse a Abraão, Eis que não me deste descendência, e um membro da minha casa será meu herdeiro. E então, eis que a palavra do Senhor veio a ele. Este homem não será seu herdeiro, seu próprio filho será seu herdeiro. E trouxe-o para fora e disse, Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Então a voz lhe disse, Assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor. Isso lhe foi imputado como justiça. Finalmente, quando Abraão tinha cem anos, sua esposa Sara deu-lhe um filho. O livro de Hebraico resume. E assim Abraão, tendo esperado pacientemente, alcançou a promessa. Hebreus 6, 15 Abraão é um exemplo de fé. No Novo Testamento, Abraão é mencionado como um exemplo de fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que iria receber como herança. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8, 10 Mais tarde em sua vida, quando seu filho Isaac nasceu, a fé de Abraão foi testada. Deus disse-lhe, Pega teu filho, teu filho único Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali como holocausto em uma das montanhas das quais te hei de falar. Gênesis 22, 2 Esse deve ter sido o momento mais difícil da vida de Abraão. Mas sua fé em Deus era mais forte do que suas dúvidas e resistência. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac. E aquele que receber as promessas estava no ato de oferecer seu único filho, de quem se dizia, Por Isaac será chamada tua descendência. Ele considerou que Deus era capaz até de ressuscitá-lo dos mortos, dos quais, figurativamente falando, o recebeu de volta. Hebreus 11, 17, 19 No final, Isaac foi salvo porque Deus providenciou um carneiro que foi oferecido no lugar do menino. Esta é uma imagem poderosa da morte expiatória de Jesus por todos os crentes, incluindo Abraão. Abraão, como o pai dos judeus e de todos os crentes. Abraão, junto com seu filho Isaac e seu neto Jacó, é o ancestral do povo de Israel, os judeus. A aliança que Deus fez com Abraão foi passada às gerações posteriores e deu aos israelitas um lugar especial entre as nações. Eles tinham orgulho de ser descendentes de Abraão. Mas Deus havia prometido que outras nações seriam abençoadas por meio de Abraão também. E isso foi cumprido pelo ministério de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo explica, Este mistério é que os gentios, não judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3, 6 A maioria das pessoas não é descendente de Abraão no sentido biológico, mas ele é chamado de o pai de todos nós, porque é um exemplo da fé salvadora que todos devemos seguir. Por isso, a promessa de bênção e salvação depende da fé para que a promessa possa repousar na graça e ser garantida a todos os seus descendentes, não apenas para o cumpridor da lei, mas também para aquele que compartilha a fé de Abraão, que é o pai de todos nós, como está escrito, Eu o fiz o pai de muitas nações. Romanos 4, 16, 17 Algumas lições para nós. Abraão teve que esperar muito tempo antes de finalmente ter um filho. Naquela época, ele e sua esposa eram tão velhos que era naturalmente impossível ter filhos. E ainda assim, Deus cumpriu sua promessa. Se tivermos que esperar que Deus cumpra suas promessas, vamos nos lembrar da história de Abraão e continuar confiando no Senhor. A fé de Abraão não era perfeita. Às vezes, ele se desesperava ou fazia escolhas erradas. Por exemplo, quando ele se casou com sua serva a agarrar para ter um filho com ela, ou quando ele disse que sua esposa era apenas sua irmã. De modo que Faraó a tomou por esposa. Gênesis 12, 10, 20 Mas o resumo da sua vida é Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, 3 Vamos tomar a fé de Abraão como um exemplo inspirador? A história da vida de Abraão mostra a fidelidade de Deus. Mesmo quando Abraão estava em dúvida ou pecou, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Ele deu um filho a Abraão e fez de Abraão uma bênção para todas as nações da terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí